Bem-vindo ao podcast do TORNE-SE UM PROGRAMADOR, seu podcast de programação e empreendedorismo em tecnologia. Um oferecimento 99run.com, provas oficiais onde e quando quiser. A próxima pergunta é, bom, à medida que a sua visão foi expandida, Carlos, o senhor foi vendo a necessidade de buscar novas referências. Então, desde o seu primeiro mentor, segundo, terceiro, o senhor chegou a ter alguns mentores. Quais foram essas referências? O senhor já citou aqui a pessoa, mas o senhor teve mais referências que o senhor buscou? Foi uma única referência? Duas? Três? Quantas referências o senhor buscou na sua jornada para formar o modelo mental que o senhor tem hoje? Então, conforme eu citei, eu repito, é importante nós termos essa noção. Eu tenho 30 anos de trajetória como empreendedor e de tempos em tempos, diferentes pessoas cumprem esse papel de ser um mentor ou aquele que me ajuda a passar de um patamar presente para um patamar posterior. Eu tenho a lembrança vívida de alguns anos atrás, não sei se foram 10, 15, 20 anos, eu fui convidado para um evento em Nova York. Naquela ocasião, o proprietário fundador do BTG, André Esteves, foi homenageado como o homem do ano lá em Nova York. Eu estava no evento, depois do discurso dele, fui cumprimentá-lo e disse, André, tem uma grande estima e admiração por sua carreira. Você praticamente começou esse banco do nada e hoje está sendo homenageado aqui em Nova York. E daí a resposta dele me surpreendeu, Danilo. Ele disse, Carlos, você nem conhece a minha história ainda, ainda um dia você vai conhecer a minha história. Então, o que para mim era o máximo da conquista, da realização da glória, para ele era tão somente ao começo. E aquela frase dele me marcou. Uma certa vez, também alguns anos atrás, não sei precisar quando, eu fui até a Rede Bandeirantes fazer uma reunião com Johnny Saad. Johnny Saad é o presidente do grupo Bandeirantes. Ele é uma pessoa, assim, muito dinâmica, muito otimista. E ele me perguntou, Carlos, estamos terminando o ano agora, queria saber como que foi o seu ano em termos de faturamento, em termos de negócios. E eu estava muito contente, Danilo. Eu disse, Johnny, nós tivemos um ano espetacular. Foi o melhor ano da nossa empresa. Nós faturamos 50 milhões de reais. E eu notei que ele não se impressionou muito com esse número. Ele só se encostou, assim, na cadeira, tomou um chazinho. E disse, Carlos, tenho uma pergunta para você. O que você precisa fazer para colocar mais um zero no seu faturamento? Ou seja, Danilo, eu entrei na sala dele como um vitorioso, eu saí de lá como um derrotado. Porque o que para mim era uma grande realização, na cabeça do Johnny, meu colega, aquilo ali era só mais um passo e estava faltando um zero na conta. O interessante é que os anos se passaram. E eu voltei na Rede Bandeirantes. E naquela ocasião, o nosso faturamento já estava acima de um bilhão de reais. Daí ele só disse assim, você ouviu o meu discurso, né, Carlos? Então, são pessoas assim, maravilhosas, que em determinados momentos têm uma visão nova. Conforme disse o Danilo, nos perturbo, porque dá um mal-estar em algum momento. Você está numa situação, agora tem que ser desafiado, passar por uma outra. Mas tudo isso daí faz parte do processo de desenvolvimento pessoal e empresarial. Perfeito, Carlos, perfeito. Uma outra pergunta que eu gostaria de colocar. O senhor, ele foi crescendo à medida que foi desenvolvendo as empresas, desenvolvendo a mentalidade e tudo mais. Com certeza, os amigos que não acreditavam no senhor lá atrás, veio procurar o senhor depois. Com certeza, outras pessoas veio procurar o senhor para que o senhor pudesse ser o mentor dessas pessoas. Quantas pessoas o senhor tem aí na sua cabeça e, direta e indiretamente, que o senhor acredita que o senhor transformou em milionários? Essa pergunta, Danilo, é difícil de você ter uma resposta precisa. Porque já faz cerca de 25 anos que eu sou um autor e eu escrevo livros justamente sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre sucesso e muitos dos meus leitores, eles utilizam essas técnicas, esses conceitos, esses princípios que eu apresento na aplicação do seu negócio. Eu tenho, assim, a satisfação de, com frequência nas mídias sociais, receber mensagens desses que são os leitores, aplicar nos conceitos ou assistir uma palestra e, em determinado momento, tiveram a grande virada da sua vida. Então, eu não sei, só sei dizer que são milhares de pessoas. Enquanto eu estava ainda no processo da Wizard, você deve ter acompanhado, muitos dos franqueados que começaram do ponto zero se transformaram em milionários. Então, posso dizer para você que milhares de pessoas são beneficiadas de alguma forma com os conceitos que eu apresento. Olha, eu sou a prova disso, pessoal. Posso dizer para vocês que depois que eu comecei a estudar com o Carlos, depois que eu comecei a entender os conceitos que ele passou, que eu comecei a buscar mais informações, hoje eu sei que eu posso conseguir muitos e muitos, muitos milhões. Depende única e exclusivamente de mim. Então, muito bom, Carlos. E volto a dizer obrigado novamente por todo o conceito.